Na capital do Amazonas circulam pelo menos 650 mil carros e todos os meses pelo menos 4 mil novos veículos são emplacados pelo Detran. Hoje, esses veículos poderiam estar na garagem, mas... Então é impossível hoje você não ter um carro ou um veículo para estar caminhando, para estar transitando hoje dentro de Manaus, até mesmo por causa da precariedade do nosso transporte público. Na Avenida Boulevard Alvaro Maia, localizada na zona centro-sul de Manaus, tem uma ciclofaixa de 2 quilômetros e 320 metros, o ideal para o dia de hoje. Mas mesmo quem não anda de bicicleta, conhece os problemas que essa via ciclística já causou. Eu não uso bicicleta, só ouço as reclamações. E no Dia Mundial Sem Carro, o que mais vemos são veículos nas vias e nenhuma bicicleta na ciclofaixa. Isso porque parece impossível abrir mão do automóvel aqui na cidade. Sem carro, impossível, sem a condição, menos ainda. Muito calor. Não tem mão do carro, está dando 42 graus agora. Estamos em implantação dessa faixa azul. Muito ótimo, bacana a iniciativa, mas não tem condições, realmente. Então, nós temos que realmente conduzir com o nosso veículo próprio. Obrigado.